Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nino Kune 2 Revenant Kingdom E nesse episódio eu não quero perder um segundo sequer, porque temos muita coisa a fazer Incluindo ir para a floresta do Nial, porque agora eu me lembro exatamente o que tínhamos que fazer com todas as histórias de Ghost Paul Que era recuperar a floresta para o Nial, então com isso construímos o nosso reino pegando toda madeira que a gente quiser Então, vamos falar com esse velhinho aqui, embora... Eu não sou um grande fã dessa parte do jogo, para ser bem sincero com vocês, então... É, eu vou ter que passar por ela de um jeito de outro Oh, mas que maravilha! Eu realmente não me lembro como era a minha voz, mas eu recuperei a minha floresta graças a vocês Então, pode cortar quantas madeiras quiserem Muito obrigado, e obrigado por entender que eu não me lembro da sua voz também Agora nós podemos finalmente construir o nosso reino Ah... Espera, Nial, o Pugnassus teve o seu laço de rei roubado por um esquisitão com uma cabeça de cobra Você sabia alguma coisa sobre isso? Roubado? O fazedor de reinos dele deve estar deixando o lugar em pedaços Ah, eu bem que queria, para falar a verdade, mas... Nós ensinamos uma boa lição para ele Gozo pode estar segura, por hora Mas quanto ao seu laço de rei sendo roubado... Não vai me dizer que ele também estava emanando alguma coisa dele, não é? Ah, sim, um tipo de aura, rocha... Hum... Isso é trabalho daquele chifrudo Muito bem Pfff Aquele chifrudo Um antigo fazedor de reinos de um local chamado Alegoria Para alguém estar usando o poder das bestas de tal maneira Ah, eu não consigo ver ser ninguém além de Dolaran Ele era um rei que dividia o seu laço com uma criatura Então nós precisamos ir para Alegoria E então pegar aquele laço de volta, certo? Eu temo que vocês terão muito mais trabalho do que isto A Alegoria deixou de existir há... Dois mil ou mais anos Ela desapareceu junto com o local onde eu ficava Gozo Então... O rei daquele país não existe há séculos? Ah, o que isso quer dizer? Ele é um fantasma, coisa do tipo O que quer que ele seja Eu diria que se ele está atrás de laços de reino Seria para trazer de volta aquele com chifres E se ele fizer isso O mundo ficará repleto de aura roxa E antes de que você possa dizer Estaremos acabados Então o Pognacius estava certo Ele estava tentando roubar mais laços de rei Ah, o que você estava fazendo olhando para mim assim? Hã? Então nós não podemos deixar ele se safar Não podemos deixar ele trazer de volta aquele com chifres Não podemos mesmo Mas se quisermos pará-lo Precisaremos de força de um reino inteiro Um reino que ainda não construímos Então vamos começar a trabalhar Que tal? Ah, é hora de construir Meus docinhos Que isso, cara Bota tudo Ah, parece que vocês têm um plano em ação É melhor eu ajudar como eu posso É sério? Falando nisso Eu imagino que as coisas já estejam a caminho Ah Que coisas, velho Ah, o cheiro é o cheiro do vento Não é um progresso Parece que as meninas estão fechadas E as meninas estão fechadas Ah 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 De onde vieram todas essas pessoas? Estou vendo piratas do céu Reelins E até mesmo algumas pessoas de Ding Dong Dell Todos eles devem querer ser cidadãos do nosso novo reino Ah, deve ser isso, então Mas como é que eles ficaram sabendo disso? Vocês podem me agradecer por isso Mas eu não esperava que eles fossem chegar tão cedo para ser honestos Eu meio que espalhei a palavra Entenderam? Eu queria agradecer a vocês de alguma maneira Isso é mais do que nós poderíamos querer Ah, não pensem assim Eu apenas peço para que Retornem a esse favor Que vocês consigam me tornar o ministro da finança daqui Não tem ninguém no cargo ainda Então eu acho que eu posso entrar Eu acho que seria uma ótima ideia Então o Nia é o ministro da finança Eu acho que faz isso o Batzu O ministro da defesa Você está deixando a luta comigo, não é? Eu gosto de como isso sou Ah, 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 ah Ah, como assim? O Nia é o ministro da finança? O cara que acabou de ser roubado da floresta? Enfim, eu acho que eu posso ser o seu assistente Eu tenho um pouco de experiência em administrar no país Bom, eu não era um presidente e tudo mais Mas eu tenho certeza que eu posso te ajudar aqui também Não, você será o chefe do consulado Eu não sou o político, Roland Eu vou precisar da sua ajuda Bem, então Como queira, Eva Eu só Não sei se eu vou É o trabalho do rei Escolher os seus ministros, não é? Então eu te nomeio O meu chefe do consulado Eu não sei o que é consulado Mas enfim É coisa de política, eu acho Muito bem, então Chefe do consulado, eu sou Nomeado pelo próprio rei Obrigado, Roland Sem problemas Fico feliz em ver que você está tomando a liderança Eu suponho Que eu estou, não é? Eu ainda não tenho certeza Se eu sou bom para o trabalho Mas eu tenho que tentar Minha graça a todos vocês Eu finalmente me sinto pronto Eu vou tentar o meu melhor Pelo bem de todos vocês E pelo meu Flip, cara Eu quase me esqueci E se você for construir Esse reino aqui Nós precisamos De um nome, não é? Para fazer as coisas oficiais E tudo mais É Eu tenho pensado em um Para falar a verdade Eu decidi Para sempre, huh? Eu me pergunto Foi você que inventou esse nome? Ah, não É de uma história anciana De uma história De um grande reino Com pessoas que eram felizes E desejavam viver para sempre Huh Cai bem Não é igual Estados Unidos O país que eu administro Mas Tá legal, senhor rei Você já deu o nome do seu país É hora de avisar Os seus cidadães Ah 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 Obrigado a todos. Construir nosso novo reino não será fácil, mas nós vamos construir. Um reino bonitoso reino, onde todos possam viver feliz por sempre. Eu quero que vocês possam me juntar nessa jornada. O caminho pode ser um longo prazo, mas no final, há esperança. Aplausos! Há, lá é o King Lihua. Não foi tão ruim. Boa conversa, Evan. Não poderia ter feito o melhor mesmo. Aqui é onde tudo começa. Aqui e agora. Nosso reino. Estamos com você até o final, garoto. Vem a terra ou a terra. Obrigado. Todos vocês. Então, as pessoas que tinham adorado Neel's call e floguí para o Hártelands, decidiram construir uma nova nação. E Evermore tomou seus primeiros passos para o caminho para se tornar um reino. Um reino onde todo mundo poderia viver sempre. Just como Aranela desejava. Ou seja, eles tiverem. Para alguém com um reino novo, você não parece muito feliz. Eu estou feliz, mas eu estou preocupada. Tem ainda tanto que não sabemos. E agora há uma força que destrua o nosso mundo todo. Como eu posso esperá-lo sobre isso? Você não pode, em sua própria. Mas você não está em sua própria, não é? Não, não mais. Eu tenho amigos ao lado de mim. Os melhores amigos que eu nunca esperava. E agora há um reino. Isso é verdade. Então, voltem para eles quando precisas. E levam um passo em um tempo. Você vai chegar lá no final. Eu acho que é. Eu só posso fazer o meu melhor, depois de tudo. Exatamente. E o seu melhor vai ficar melhor. Eu vejo você em breve, Evan. Sim, vejo você em breve. O que vocês se tornaram eu? O meu melhor vai ficar melhor assim. Ace que vocês estão testando as reis. Eu quero deixar o meu melhor. Eu tenho a partir do próximo. Vejo você em breve. Eu tenho que ir em breve. Para sempre, está começando a parecer como um reino de verdade. Foi o que aconteceu? Está mesmo, não está? Eu acho que está na hora de conversar um pouco em como poderemos administrar esse país. Se estiver tudo bem para você. Ah, mas é claro. Eu irei juntar todo mundo. Quanto tempo se passou? O castelo está pronto e as coisas estão começando a encaminhar. O que significa que é hora de cuidarmos dos serviços aqui dessa nossa nova nação. Precisamos arrumar vários ministros para esse local que está crescendo e então colocar eles nas suas funções necessárias. Rapaz, os piratas do céu estão no controle. Não dá para ninguém. WTF? Eu pulei sem querer, assustou muito. Decidir quem vai arrumar tudo e tudo mais, isso é o trabalho do rei. Então, eu preciso pensar na função particular para cada pessoa e colocar ela cuidando disso. Isso mesmo. Tente. Você vai aprender mais rápido fazendo. Apenas sente-se no seu trono e comece a dar ordens. Cara, isso parece fácil demais. É assim que administra um país. É, é exatamente assim. Você já viu no Brasil como que é aquela palhaçada lá? Ah, eu soube que eles estão sendo governados por um palhaço. É, é verdade. Eu espero que esse vídeo continue vivo até daqui a quatro anos. Ah, ok. Essa daqui é a parte que eu estou pensando que é. É, ok. É exatamente isso. Pessoal, essa é a parte que eu vou estar colocando função de cada um e cada coisa, criando casinha. E essa parte é um saco de se assistirem. Então, eu vou poupar vocês e vou pulá-la. E eu já volto quando eu tiver terminado. Ok, e agora que eu coloquei tudo em seu devido lugar, fiz algumas casinhas e tudo mais. Nosso reino está lindo. E agora está falando que nós podemos desenvolver plantas e outros materiais. Tudo bem. É sério. Essa parte é um saco de se assistir. Eu espero que vocês entendam eu ter pulado ela. Mas, apenas um resumão. Eu criei algumas casas para hígleres, para armaduras, armas e tudo mais. Então, nós agora estamos evoluindo o nosso reino. Com locais específicos para funções específicas. E agora eu só preciso encontrar pessoas para cuidar dessas funções. Colocá-las como os meus ministros. Assim dizendo. Eu acho que é um termo mais fácil para vocês pegarem. Bom. Nós precisamos de... Calma. Então, tem ministros no comando das armas e das armaduras. E eu no comando da mágica também. Mas e quanto aos hígleres? Vou falar nos hígleres. Nós não temos ninguém para cuidar deles. Precisamos de uma equipe logo. Estamos ficando sem tempo, não é? Sim, nós estamos. E sem ninguém, não conseguiremos desenvolver nessa área a qualquer segundo sequer. O que nós precisamos é recrutar alguém. Eu acho que nós conhecemos a pessoa exata para isso. Ah, está falando da tia Marta? Quem é ela e quando é que ela está em casa? Uma amiga que nós fizemos no caminho para o desfiladeiro das nuvens. Eu duvido que qualquer um saiba mais do que ela sobre esses pequenos carinhas. Perfeito. Então vamos falar com ela logo. Para o chalé da Marta. Ok, parece que nós precisamos dela. Aquela senhorinha dos hígleres para cuidar da casinha dos hígleres. Era isso que eu ia falar. A gente tinha os ministros tanto da casinha de mágica quanto da casinha de armadura e de arma. Não faltava de hígleres e o jogo completou para nós. Parece que a nossa missão agora é encontrar a tia Marta. E podemos finalmente... Oh, não, wait. Não! What? Ah, não! What the hell? Eu quero sair daqui! Ah, ok. Botamos errado. Eu sinto muito. Faz tempo que eu não jogo. Bom, vamos para a casa da tia Marta. Ah, eu já estava com saudade dela. Será que ela fez biscoitos para a gente? Seria tão legal. E a gente estava com saudade de andar aqui. Holy shit! Olha para aquele dragão! Ok, calma. Calma lá, Evan. Nós vamos atrás dele. A gente está em uma área de nível baixo. Não deve ser difícil. Ele deve ser super fácil. Por favor, não seja o dragão nível 85. Não seja o dragão nível 90. Não seja o dragão nível 100. Por favor, não seja o dragão nível 85. Não seja... Ah, deixa para lá. Não vamos atrás dele. Ah... É um baú. Olha só que legal. Atrás desse baú que estava vindo. Eu não era atrás do dragão. Minha nossa, cara! E vou 50 em uma área como essa. Ele deve ser um world boss, talvez? Não. Ele não está no mapa. Eu ainda vou atrás desse dragão. Eu juro para vocês. Mas, cara, que saudade que eu estava de explorar esse lugar desse jeito. Olá, tia Marta! Você fez cookies para nós! Olá, tia Marta! Bem, se não é o meu jovem favorito. Eu esqueci na minha voz também, mas o que eu posso fazer para você hoje? Ah, nós... Viemos pedir um favor. Nós começamos o nosso novo reino e precisávamos de alguém vivendo lá. Alguém que pudesse cuidar dos Heglers. Bem, mas... Você quer que a velha tia Marta se mova para outro país? Ah, bem... Se você não quiser, eu não entendo. Ah, Eva, meu queridinho. Mas é claro que eu quero. Estaria honrada de dar uma mãozinha no seu novo reino. É sério? Que incrível! Só um pequeno probleminha. Alguém roubou o meu esfregão. Ah... O seu... O seu o quê? Você não estava ouvindo, docinho? O meu esfregão, eu disse. Mas não é qualquer velho esfregão. Ele é bem especial. Ele limpa até a última poeira, só com uma pequena passadinha. E os meus Heglers se recusam a crescer em qualquer caldeirão que não esteja limpinho. Então, vê... É um pouco complicado. Céus! Jamais pensei que Heglers nasciam em caldeirões. Esse é o menor de seus problemas, Eva! Mas... Quem foi que roubou isso de você, tia Marta? Ah, foram umas praguinhas imprestáveis. O problema é que eu não estou mais na idade para ficar perseguindo esses vermes. Tudo bem? Bem, então... Nós vamos recuperá-lo para você. Vocês vão? Ah, mas que docinho. Ah, eu imagino que um deles tenha corrido para a Gruta Grody. Então, faça isso por mim. Eu vou ficar muito feliz em me juntar ao seu adorável reino. Ok, tia Marta, pode deixar. Eu vou recuperar o seu esfregão. Que bosta de quest, cara. Sério. Pelo menos eu ganho uma boa recompensa aqui. Esse Stree Lifted Solway... Eu não sei se... É um item muito importante. Digo, muito difícil de se conseguir. Mas é um item muito bom. Pelo menos por enquanto. Enquanto eu não estou no nível muito alto. E eu não sei como recuperar eles. Enfim, tia Marta, pode deixar com o Evan. Eu e os meus caros amigos vamos recuperar aquele item para a senhora. Pode deixar. Onde é que estava mesmo? Ah, meu Deus. Aquele dragão ali, cara. Como que ele está enfrentando ele? Enfim. Quests. Aquilo é uma side quest, não é? Essa daqui é a missão principal que diz que eu tenho que ajudar a tia Marta, mas... Isso não faz sentido. A missão principal diz para eu ajudar a tia Marta, só que ajudar a tia Marta é uma side quest. Tá legal o jogo. Tá legal. Pra onde fica? Pra lá, né? Ai, meu Deus. Cara, como que ele está enfrentando aqui, dragão? Tem um World Boss ali, mas não é ele, aparentemente. Pelo menos não parece. Enfim. Vamos chegar logo lá. Na Gruta Grudy, eu acho. E vir com a ideia dela. Porque eu realmente quero saber se essa quest da tia Marta vai avançar na história ou não. Ser uma side quest me deixa um pouco intrigado. Eu realmente não estou em posição de ficar fazendo side quest nesse jogo. Vem, gente. Eu já estou indo. Eu não tenho uma boa posição para ficar fazendo side quest aqui. Eu estou tentando terminar essa série até o fim do mês. Que vai ser uma missão quase impossível. Mas após esse episódio, eu tenho uma surpresa para vocês. Então, vamos ver o que tem aqui dentro da Gruta Grudy. É um nome legal de se falar. Enfim. Ah, ok. É maior do que eu pensava. É aqui mesmo. Oh, é. Ok. Cara, esses são os vermes. Olha, devem ser esses os vermes que a tia Marta falou. Vamos devolver aquele esfregão para ela. Cadê o esfregão, Eva? Se ao menos eles lutassem com o esfregão, faria mais sentido. Mas enfim. Vamos dar uma surra nele. Oh, shit. Ok. Eles são nível um pouquinho alto. Eu não esperava que eles fossem de um nível muito diferente do povo lá fora. Então, eu estou um pouco surpreendido. Mas... Tudo bem. Deixa comigo. Deixa comigo. É. Eu não canso de fazer a voz do batom. Ele é o meu personagem favorito de longe. Muitas vezes pediu para eu colocar a Xenny no lugar dele, mas... Sério? Digo, eu entendo vocês gostarem dela, mas... Vocês não acham o Batu super carismático? Eu adoro ele. Enfim, conseguimos. Não é bem o esfregão. É mais um bom trabalho, Eva. Ah, peraí. Como você sabe o nome dele? Ah, nós nunca nos vimos, não é? Você lutou muito bem. Era exatamente o que eu estava procurando. Você deve ouvir o que eu tenho a dizer. Eu tenho uma missão importantíssima para você. Ah, qual é? Ah, o que isso aqui é agora com a gente? Ok. Espera, ela quer falar com você, Eva. Ah, mas Roland... Ah, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você é perfeitamente alegre para seguir qualquer conselho de um estranho. Isso pode ser perigoso. Ah... Mas... Você disse que tinha uma missão especial para... Não me interrompa. Ou então eu serei forçada a acabar com você. Agora ouça. Isso é para você. Tome. Ah, quem mandou-me? Ah... Isso é uma chave? Exatamente. Eu assumo que esteve ciente da presença de misteriosos portais nesse mundo, conhecidos como porta dos sonhos. Eu sempre tive desejo de investigar o que havia por trás deles. Mas eu nunca pude graças à mágica que os mantinha fechadas. Mas agora, finalmente, eu tenho uma chance. Eu consegui criar essa chave que permite abri-las. E eu chamo ela de chave dos sonhos. Céus, isso parece muito animador. Ah... E certamente é. Foi uma recompensa que eu adquiri com todo o meu trabalho duro. O que nos traz ao motivo de eu ter vindo aqui, a uma porta dos sonhos, bem nessa caverna. Infelizmente, chegando tão longe até aqui, eu me encontrei numa situação um pouco problemática. Ah, é? Não diga, cara! Como dá para ver, eu sou uma grande intelectual. Eu tenho uma mente inigualável. Mas quando se trata de batalhas... Bem... Eu deixo a desejar. Eu também já disse que sou super humilde. Portanto, eu temo que o que haja por trás daquela porta não seja o suficiente para eu poder lidar com as minhas habilidades. Mas o destino me trouxe uma resposta. Um assistente muito capaz. Ah, isso é bom. Espera, você não está dizendo... Sim, eu estou falando de você. Ok. Mas eu... Não tem como discutir. Eu sinto muito por dizer isso, mas você está sob meu comandante. Eu não consigo traduzir essa parada de marcas. Ela toda hora está falando de marca e... Eu estou tentando... Eu estou tentando traduzir, mas... Enfim... Eu não entendo o que ela quer dizer com marcas. Antes de eu ir, eu devo me apresentar a vocês. Eu sou a professora Milênia. Mas vocês podem me chamar de apenas professora. Professora, não é? Ah, bem, digo... Você é uma professora, mas... Você não precisava dizer isso. Eu estou feliz de ouvir isso. Agora, por trás daquela porta de sonhos, você vai encontrar um objeto conhecido como o fragmento de sonhos. E... São nove deles no total? Ah, cara, eu estou me lembrando muito. E qual outro jogo da level 5 tinham portas e uma mulher que estava procurando por fragmentos que haviam por trás dessas portas? E essa mulher era uma cientista também? Exatamente. Bom. Agora, se me derem licença, eu devo retornar para God's Paul. Cara, é sério. Eu não tenho dúvidas aqui que você foi totalmente inspirada na Diana Gatley. É... Embora a sua personalidade não seja nem um pouco legal igual a dela, é... Enfim... Eu vou fazer isso eventualmente, talvez. Eu não sei. Eu não tenho muito tempo para perder aqui em SadQuest, mas... Cara! O que foi isso tudo agora? Marcas de bônus? É... Eu não entendo nada do que ela fala com marcas. Eu acho que quem está traduzindo também não, então... É... Isso foi meio esquisito, mas... É meio intrigante essas portas de sonhos, não é? Ela disse que tem uma nessa caverna. De fato, ela disse. Mas... E quanto a Tia Marta? É... Eu suponho que podemos pensar nisso depois, sua majestade. É... Você tem razão, Loft. Eu digo... Eu não tenho muito tempo para... Ai... Mas isso dá muita grana e experiência. Tudo bem. Eu não vou. Eu não vou. Talvez eu queira ir... Esse jogo é enorme. Eu quero muito continuar ele, mas eu tenho que, pelo meu bem, terminar isso daqui até o fim do mês. Se eu conseguir. Enfim! Eu vou terminar esse episódio por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, vamos... No próximo episódio, nós vamos... Devolver o esfregão para a Tia Marta. Então... Continuaremos a nossa busca para um reino perfeito. É isso. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.